Fala galera, beleza? Aqui BR Gameplay trazendo pra vocês Power Evolution Soccer 2018, a Master League com o Corinthians, agora vamos enfrentar o track guaniense na nossa arena, pelo campeão brasileiro, e vamos com o time misto, né? Depois tem o clássico contra o Santos e o Palmeiras, então nós vamos com o Walter, Pedro Henrique, Pablo, Zeca, Fagner, Gabriel, Jadson, Rodriguinho, Giovanni Augusto, Conca e Ju. O atalho vai com Lucas Frigieri, Eduardo Gabriel, Roger Carvalho, Bruno Pacheco, William Alves, Marcão Silva, Breno Lopes, Paulinho, Jorginho e Walter. Então, vamos lá. Bem-vindos, amigos do BR Gameplay, Arena Corinthians lotada para receber mais um partido do campeão brasileiro, Corinthians e Atlético-NF. Última vez que jogamos aqui, ganhamos Atlético-Nacional da Colômbia, pela partida de ida das oitais de final da Libertadores, e temos que ganhar, só valer a torcida. Aí, Fagner. Capitão e Juiz, como é, Corinthians e Atlético-NF no BR Gameplay? Capitão e começa a partida. Fagner. Corinthians está bem demais no ataque. Nari o Ponca. Fagner. Cruzou lá para o Jor de cabeça. Passa gol! No Corinthians, o Jor com 4 minutos. Pai, né? Verbo gol. Fagner, Ponca. Espirou para fora do Fagner. Fagner passou, viu o Jor, pedindo a bola, cruzou e o Jor perfeito! Golaço! 1 a 0. Aí de novo, lançamento do Fagner A defesa do Atleta que vacilou, né? Ninguém marcou o jogo Não pode deixar o artilheiro no Campeonato Livre assim O Corinthians venceu os últimos 5 jogos em casa Ela roubada de bola Giovanna Augusto viu a passagem do jogo Quase Não, 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 não Bem, Walter Bela passagem de bola Não foi pedido O Rodriguinho na trave Fizou na marcação Valeu, valeu Espetáculo de lançamento, hein? Tira a zaga Jadson Chegou cruzando Jô, quase Cruzamento bom do Jadson E o Jô pegou de primeira Valeu, valeu Vamos fazer jogada por cima agora Não, não era aí Conca pujou Pegou de primeira pra fora Não acredito Ó, o Conca foi esperto ali Pra roubar essa bola Mais um gol perdido do Jô Que isso, Jô Olha Estou muito perto Pra caprichar mais Falta onde? Falta o Pablo Não Gol do Atlético Não acredito Bruno Pacheco Que bacia da nossa zaga Uma sobrança de falta Olha 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 o corte Que ele deu Bonito corte também, né? Dá o gol Vamos ver Aparecer o ângulo Pederrique Foi que nem Louco ali, né? Não deu Vamos lá Que tem que ganhar Esse jogo Boa Zeca Levante Augusto Cruzou Jô Gol Aê, Jô É assim que faz É aí, Jô E o Jô sozinho de novo, igualzinho o primeiro gol, só mudou o Lázaro. Vamos lá, vamos ver se o segundo tempo vai ser tão bom contra o primeiro. Ixi, vacilou! Jô! Olha só! Então foi uma graça ali por ele ter estado normal, né? Zeca! Zeca! Vai levando a bala o time do Corinthians. Levando ao gosto, belo corte. Só veio o primeiro ali o Corinthians. Viu passagem. Conseguiu! Quase! Boa, Rodriguinho! Valeu! Era uma bola bem difícil. Olha, fez bem o pivô ali. Jadson lançou pro Rodriguinho. O goleiro tá esperto. Vibra o goleiro Lucas. Conca lá cobrando. Ele tá lançado lá no meio da área. Tentou a cabeçada. Zeca pegou de primeira com bola de desvio. Gol! Do Corinthians Zeca! Olha só! Começando do Conca. A bola rebate ali. A bola de via. O jogador do Atlético. Gapou um golaço! Olha só! Bola batendo no Jô ali. Belo gol do nosso zagueiro Zeca. É isso aí! Tira! Boa, Pedro! Agora foi bem. Gabriel. Zeca. Foi falta aí, né? É, ó. Menor que o Jô ia tocar. Um pisão ali. Zeca. Cruzou. Pro Jô. A bola de via. Ah! Tá impedido! Tá impedido! Tá impedido! Na hora eu vi o apito! Ah não! Tá bem na frente! Impedido mesmo! Bela! Fagner! Pujou! Tira a zaga! Jogou a bola lá pela ponta. William Alves. Cabou legal! Lindo lance! Demorou. Opa! Quem vai pegar essa bola? Contra-ataque. Não! Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Tirar essa bola. Vem! Com calma. Isso! Valeu, Jadson. Ele tem que tocar rápido. Gabriel. Vamos tocar aqui. Eles estão marcando bem. Passa, Jô! Isso! Cheguei de primeira! Mágio! Tente tentar. Não posso tentar. É belo cruzamento, ó. Cruzamento não, né? Lançamento. Calma, Jô. Já fez doido. Tá jogando bem. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Bela. Vamos lá. Lá raça. Isso aí, Jô. Tentou achar espaço na ponta. Conca, está cansado. Mas, mesmo assim, ele prende. Olha só. Quanta habilidade. Bela, Bela. Muita habilidade mesmo. Cruzou. Jô de primeira gol! Gol! Head-trick do nosso artilheiro! Passa e que não acaba mais! Que goleada! É, o gol lá. O Pompa, mesmo que eu sabe, conseguiu fazer o corte ali, ó. Conseguiu fazer a jogada. Um lançamento perfeito e o Jô no meio da área, né? Parecia um pênalti. Olha lá, ó. Valeu, Jô! Vamos mexer aqui. Tirar o Jadson. Lucas Lima. O Kaleri vai no lugar do Jô. E o Pedrinho ali no lugar do Conca. Não vai dar tempo, né? Acaba o jogo. Vinte partidas. Quatro a um. Bela exibição do Corinthians. E o Jô leva a bola pra casa. Cara, é isso aí. Três gols. Tudo fez um a zero e depois não precisou fazer mais nada na frente. Isso aí, Jô. Segurou atrás e conseguiu um ótimo resultado. O Jô. É isso aí. Tão onze vezes. Cinco foi pro gol. Eles lutaram apenas uma vez que foi o gol, né? O melhor em campo, né? O melhor em campo foi o Jô. Oito e meio. E o melhor deles foi o Bruno Pacheco com seis e meio. Por causa do gol também, né? Estamos com trinta e três pontos. Palmeiras vinte e seis. Vasco vinte e três. Estamos bem, né? Na frente. Sete pontos diferentes pro Palmeiras. Houve uma atualização nas negociações de transferência de Pedrinho. Um clássico contra o Santos. Lembre-se de ver quais jogadores estão aproveitando uma melhoria nas condições como resultado de uma função no time. Jogadores com condição melhorada são indicados por um ícone de condição brilhando ao cessar o plano de jogo. Beleza. É isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Clica no sino pra receber os próximos vídeos. Compartilha. Divulga. E é isso aí. Valeu. Para o Rio tem o Santos.